Essa é a Semana da Prosperidade. É a semana que eu vou falar sobre leis, sobre coisas que estão empacadas, sobre as principais dúvidas que vocês têm. E pra isso, pra tentar ajudar vocês, eu criei um cupom com o código CAFA50. É só você digitar CAFA50 lá no site mulhercafa.com, clicar no botãozinho validar, você vai bater 50% de desconto. É vários só essa semana. Mesmo estando na merda, como é que eu faço? Como é que eu me posiciono pras coisas melhorarem na minha vida? E quando eu falo na merda, entenda de um leque de opções que você tem. Na merda, você tá sem trabalho, sem dinheiro, endividada, porque o teu relacionamento acabou, porque aquele estrupiço não quer assumir nada com você. Enfim, você tá se sentindo na merda no fundo do poço, né? E quando a gente tá se sentindo assim, é muito difícil a gente conseguir ficar com uma energia ótima. Como? Me fala. Eu tô vendo a minha vida toda cagada, né? A coisa não tá do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu sonhei. O relacionamento afetivo tá escasso. Não aparece ninguém que preste. O que apareceu, que eu comecei a gostar, que eu achei que ia, não foi. Ou eu tinha um relacionamento de muitos anos, que de uma hora pra outra a pessoa terminou comigo. Eu fiquei sem rumo. Foi um choque na minha vida. Eu trabalhava há 10 anos numa empresa. Fui demitida, sem mais nem menos, agora, no meio da pandemia. Não esperava que isso fosse acontecer. Me pegou de calças curtas. Eu não tinha feito nenhuma reserva de emergência. Tô desesperada aqui. Como é que eu faço agora? Realmente são situações, né? Que a gente passa na vida que nos tiram do nosso centro. Não tem como, né? Essa positividade. Seria maravilhoso que a gente conseguisse ser tão positiva, assim, manter uma energia tão alta, assim. Mas a gente não consegue. Nós somos humanos. A gente sofre. A gente vai lá pra baixo. A gente chora. A gente se desespera. A gente se sente insegura, muitas vezes. E isso é perfeitamente normal. Perfeitamente esperado. Você não é fraca. Fraco por conta disso. Entendeu? Então, o que eu sempre penso quando alguma coisa acontece? Que me tira do sério. Que me deixa mal pensando. Que me faz chorar. Ou que me deixa muito nervosa. Eu penso o seguinte. Tudo nessa vida é transitório. O que significa dizer? Que nenhum momento de crise, nenhuma situação que você viva, ela é pra sempre. Nada é pra sempre. Nenhum relacionamento é pra sempre. Por quê? Porque vai chegar uma hora que um dos dois vai passar pra outro plano, né? Vai chegar uma hora que aquele relacionamento, seja pelo motivo que for, ele vai terminar. Né? Porque um dos dois vai morrer. Porque ele resolveu que ele vai mudar de sexo. Porque o relacionamento desgastou e acabou. Né? Então, isso pode acontecer. Vamos dizer que não. Ah, é pra sempre. Minha alma gêmea. Eu vou morrer e vou encontrar com ele no além. Essa é a maionese que a gente fica na cabeça, né? Eu não sei se eu quero encontrar. Eu quero... Depois que eu estiver lá do outro lado. Ai, não sei, né, gente? Deixa eu bater bolsa por aí, né? Pra ver. O eleitorado. Pra ver como é que é. Do tipo que tem, né? Transar sem camisinha no além, né? Porque eu já morri mesmo. Não dá pra pegar doença, né? Ó. Que beleza. Vou conseguir me livrar da minha hipocondria. Hipocondríaca. Né? Vou me livrar da cabeça hipocondríaca. Vai ser maravilhoso. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, né, gente? Então, eu penso o seguinte. Tudo é transitório. Então, se eu... Eu já passei, por exemplo, por problemas financeiros na minha vida. Eu já passei. Já contei isso em palestra minha. E não foi fácil. Eu fiquei desesperada. Eu não dormia. Eu ficava vagando pela casa. Eu chorava compulsivamente. E aí eu lembro que eu pensei comigo. Falei, não é possível que isso vai durar pra sempre. E realmente não durou, né? Demorou um tempo até eu conseguir resolver os rabos que ficaram, né? Que fica. Demorou um tempo. Mas eu resolvi. As coisas mudaram. Dei a volta por cima. As coisas foram magnificamente bem pra mim. Né? Relacionamento, a mesma coisa. Quando a gente termina o relacionamento, a gente acha que aquele sofrimento que a gente tá tendo vai durar pra sempre. Que aquela dor não vai passar. Que você sempre vai sentir falta da pessoa. Aquela angústia. Aquela agonia. E eu falo pra você aqui de carteirinha. Não dura pra sempre o sofrimento. Vai passar. Principalmente quando você vê assim uma figura pintosa passando que você se sentia traída. Né? E a coisa casar bonitinho. Você já esqueceu o ex. Entendeu? É assim que funciona. Você vai ser feliz de novo. Você vai se encrencar de novo. Você vai tudo de novo. Entendeu? Ah, mas é que a gente tinha uma química maravilhosa. Não seja ingênua. Tá? Você teve química com ele, você pode muito bem ter química com o outro. Entendeu? Tem vários tipos, formas e marcas de linguiça por aí. Umas mais apimentadas. Umas mais, sabe? Tem pra todo gosto. Tá? Então não fica achando. Você que tá aí na merda, sofrendo por causa daquele relacionamento. Fica tranquila. Tá? Essa coisa da química. Você vai ter com o outro. Vai passar. Você vai olhar pra trás. Você vai lembrar. Você vai rir. Durante um tempo você vai lembrar e falar. Nossa, isso foi pra casa dele. Depois você vai olhar pra trás e falar. Nossa, que puta drama que eu fiz. Daqui a pouco você vai olhar pra trás e vai dar uma baita de uma gargalhada. É assim que funciona. Então tudo é transitório. Quando você pensa isso. Bom, é uma fase que eu tô passando. Talvez eu precise aprender alguma coisa aqui. Talvez esse momento de crise que eu esteja tendo na minha vida. Que eu tô sem trabalho. Que eu tô sem relacionamento. É pra eu enxergar alguma coisa em mim que eu preciso ajustar. Pra quê? Pra eu ir pra um outro nível. Pra um relacionamento melhor. Com uma pessoa melhor. Um trabalho melhor. Que eu seja mais valorizada. Que eu consiga me desenvolver melhor. Que eu desperte dons que estão aqui adormecidos. Porque naquele outro trabalho eu tava ali fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Acomodada naquela situação, ganhando aquele salário de merda. Então a vida me mandou pastar. Pra eu acordar e falar, pomba, eu mereço mais do que aquilo. Eu mereço me realizar na vida financeira. Eu mereço me realizar profissionalmente. Eu mereço um relacionamento melhor. Por que não? Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Então a vida te dá um chacoalhão. É que nem aquela pessoa que come, 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 come. Tudo errado. Diabetes alta. Colesterol. De repente a pessoa vai pra lá no hospital. Aí ela acorda. Aí ela vai. Vem, vai. E vai pra praia. E cuida da alimentação. Você encontra com a pessoa uns meses depois e a pessoa tá isso. É a famosa água que bate na bunda, né? A água bate na bunda e a pessoa rapidinho. Vou me cuidar. Que nem eu. Eu sou Gasparzinho, né gente? A minha cor é a cor dela. Tá? E eu sou branquela. Mas eu adoro o sol. Eu adoro o sol. Adoro. Porque a minha lagartixa deitada no sol. Só que eu sou branca. Conclusão. Até o dia que apareceu um câncerzinho aqui. Eu tive que tirar um pedaço. Entendeu? Aí eu acordei parida. Falei, opa, não dá pra beber assim. Entendeu? Então, hoje eu passo. Proqueador. Eu tomo o sol. Tomo. Vocês me veem bronzeada. Mas eu tomo o sol bem cedinho. Eu não pego o sol depois das 10 da manhã. Entendeu? Agora eu me cuido bastante. Tô sempre de olho. Tô sempre fazendo exame. Dermatologista. Me olha inteira, né? Tiro a roupa e falo. Me olha. Me examina. Vê que se tem alguma coisa de errado aqui comigo. Hipocondríaca, né gente? Então, eu tô fazendo isso. Então, na hora que a água bate na bunda, eu acho que é a melhor hora. É a hora que a gente ajusta um monte de coisa. A gente vai pro caminho. A gente volta a tomar as redes da nossa vida. E é um momento transitório. É um momento que vai passar. Quando você pensa assim, automaticamente já te dá um conforto no coração. Já te dá uma calma. E você começa a ter clareza. Um beijo.